Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês tudo que eu li durante a Maratona Literária de Verão. Foi uma maratona muito proveitosa pra mim, além de ser divertidíssimo, né? A gente fez várias lives, eu fiz na roxinha basicamente todos os dias, e teve live aqui no YouTube à noite, enfim, foi uma experiência muito gostosa e produtiva, porque eu consegui ler nove livros nessa maratona, contando quadrinhos e uns livrinhos fininhos, né? Mas mesmo assim, nove coisas já é bastante coisa. Então eu já vou compartilhar com vocês tudo que eu achei sobre cada um, beleza? Antes da gente começar, não deixa de se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho aí, seja muito bem-vindo, e também ativa o sininho pra receber todas as notificações do YouTube aí no seu celular. Não só ativa o sininho, tá, gente, pra você receber notificação, mas tem que ter as notificações do YouTube mesmo, do aplicativo YouTube habilitados no seu celular, senão você não recebe mesmo, aí não tem jeito. Não tem santo que faz milagre. Não deixa de me seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, ambos são Victor Almeida P. Por lá eu compartilho mais sobre todas as coisas sobre a minha vida, faço lives no Instagram também, se você quer acompanhar de vez em quando aí à noite, né? E, enfim, toda a interação extra fora do canal acontece por lá. Considere se tornar também um membro aqui desse canal, o linkzinho sempre fica aqui na descrição. Você se tornando um membro, um apoiador, você recebe muitas coisas extras, né? Conteúdo extra aqui do canal de volta. A gente tem leitura conjunta todo mês, a gente tem um grupinho do WhatsApp, vídeo adiantado, sorteio de livro, um monte de coisa, tá bom? Então clica no linkzinho aqui pra conferir, e você apoiando, você super ajuda o canal. Mas se você não pode apoiar, uma forma de você manter o Geek Freak vivo no YouTube é você comprando pelo meu link da Amazon. Não importa o que você for comprar na Amazon, não precisa ser só livro, mas se você compra coisas de casa também na Amazon, você comprando pelo meu link me ajuda demais, você não gasta nada a mais com isso, mas a Amazon me dá uma pequena comissão a partir das coisas que vocês compram por lá. Então lembra sempre quando for visitar a Amazon, visita pelo meu link, o link fica em todos os vídeos do canal, e também tem na minha bio do Instagram, tá bom? Acho que no Twitter também tem, tem em todos os lugares aí o meu link, se você precisar. E por último recado, antes de a gente começar, desculpa, a gente já sei que esse recado leva 300 mil horas, eu estou fazendo lives na Roxinha, que eu vou falar, tá? Na Twitch, tá bom? E lá a gente faz sprints de leitura, de produtividade, às vezes eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, mas eu abro a live lá pra gente fazer esses sprints, enquanto eu trabalho vocês leem, depois a gente conversa um pouquinho. É muito bacana, não deixa de me seguir por lá também, Lá é G-E-E-F-E, G-E-F, escrito por extenso, tá bom? E é nóis. Beleza, vamos começar então. A primeira coisa que eu li na Maratona Literal de Verão foi um quadrinho que, assim, a primeira leitura eu já fiz cinco inscritos favoritados. Maravilhosa, que foi o escultor do Scott McCloud. Esse quadrinho eu ganhei há muitos anos da minha amiga Gleis Colto, maravilhosa, e ele ficou aqui, eu ficava, ah, um dia eu leio, um dia eu leio. Gente, arrependiram de ter demorado tanto assim, porque é simplesmente incrível. Eu vou contar sobre o nosso protagonista aqui, ele tá meio que ferrado na vida, perdeu tudo, ele não tem dinheiro, não tem emprego, ele queria ser um artista, mas ele não consegue, né? Ele trabalha como escultor. Ele não consegue oportunidades, as galerias cagam pra ele, enfim, tudo isso. Até que ele tem uma experiência meio que sobrenatural ali, e do dia pra noite ele consegue moldar esculturas com as próprias mãos, ele não precisa mais usar ferramentas, ele só, tudo que ele rela assim, que ele faz uma forcinha, ele consegue modificar a estrutura daquilo, não precisa só ser um bloco de pedra, por exemplo, né? A história vai partir daí. Não quero contar muita coisa, porque é um quadrinho, né? Também é uma leitura bem rápida. Gente, que quadrinho sensacional! Ele é bem cinemático, você vai lendo, parece que você tá assistindo um filme, assim, real. A disposição, a forma, o dinamismo, né? Das imagens, do texto, uma delícia. A leitura não cansou de me surpreender também a todo momento, e sério, assim, quanto mais eu lia, eu só ficava pensando aqui dentro da minha cachola. Que leitura foda! Que leitura sensacional! Toda hora eu ficava, nossa, isso aqui é sensacional, isso aqui é maravilhoso! Eu tô amando demais, nossa, muito bom! Eu não esperava que fosse ter essas coisinhas sobrenaturais, mágicas aí, né? Do negócio da escultura, porque eu ia fazer assim. Enfim, eu achei isso muito legal também, muito bem inserido na história, de uma forma super natural também. Os diálogos são ótimos, o texto desse livro é muito bem escrito, e ele também, gente, é todo contado em preto e azul, né? Preto, branco e azul. E tem uns momentos que ele brinca com as cores, ó, pra mostrar coisas que estão em primeiro plano, coisas que estão em segundo plano, mas às vezes ele quer dar um destaque pra alguma coisa específica naquela cena dele, faz toda a cena em azul e só o destaque em preto. Enfim, é um jeito bem legal, assim, que tornou a história muito mais imersiva ainda. Sério, o Scott, ao fazer esse quadrinho aqui, ele transcendeu. E eu transcendi lendo também. O jogo de imagens, de palavras, nossa, é tudo de outro mundo, assim, vocês não estão entendendo. Fora que o texto, a história em si, ela tem uma sensibilidade muito grande, ele vai tratar em alguns momentos sobre depressão também, de uma forma bem legal. Tem horas que dá aquelas fisgadinhas no peito. E eu chorei também lendo esse quadrinho, terminei ele em prantos. O protagonista, ele é incrível, ele tem tantas camadas, assim, que é absurdo. O quão real é esse protagonista. Enfim, gente, eu acho que eu não consigo enotecer mais ainda. Não tem um defeito esse quadrinho. Eu não achei uma coisa de ruim pra falar pra vocês. Então, cinco estrelas favoritado, maravilhoso. Daí, a minha leitura seguinte, foi uma leitura okzinha. Foi de uma coisa muito maravilhosa. Talvez porque eu ainda tava com a cabeça naquilo também, mas enfim. Eu li o Fale, da Laura S. Anderson. Vai falar sobre uma menina que ela sofreu um abuso sexual. E ela não consegue compartilhar isso com as pessoas. Ela mantém isso pra ela. Ela se tornou uma pessoa muito fechada. Ela se afastou de amigos, se afastou de tudo. Porque ela realmente não consegue falar sobre o assunto, né? Então, o livro vai abordar essa temática de o quão importante você compartilhar aquilo que você passou. E se levantar contra esse tipo de coisa, né? Esse tipo de abuso. Enfim, vamos lá. Esse já é o terceiro ou quarto livro da Laura S. Anderson que eu li. E todos dela que eu li, eu dei cinco estrelas favoritadas, eu amei. Garotas de Vidro, a Impossível Faca da Memória. Eu li mais algum? Não lembro agora. Deve ter lido. O Fale foi o mais fraquinho dela pra mim. Mas eu acho que esse aqui também foi o primeiro livro que ela escreveu, se eu não me engano. Ele não me pegou de cara. Fiquei um pouco distraído com essa leitura, na real. Ele tem poucos diálogos, assim. É bem descritivo. Mas um descritivo no jeito tipo, ah, ela fez isso, fez aquilo, tomou café, foi pra escola, abriu o armário, não sei o quê. Então, eu achei um pouquinho, às vezes até meio chato, sabe? Até meio maçante, meio boring, assim. E prolixo. O livro, ele dá voltas, ele fala, 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 fala. Mas o assunto principal da história só acontece nas últimas 20 páginas, no final. Então, eu fiquei meio assim, sabe? Com essa leitura. Eu não me importei muito com o que tava acontecendo. Não me importei muito com a trama, no geral, a protagonista. Tive dificuldade de entender a voz dela. Não soube muito bem quem era ela, por grande parte do livro, né? Fora que eu achei também, eu não sei se isso é um problema de tradução ou um problema da própria escrita. Mas eu achei ela um pouquinho infantilizada pra idade dela. A forma como é escrita, sabe? A narrativa. E no geral, não foi uma leitura memorável. Assim, eu lia 10 páginas e eu já não lembrava mais o que tinha acontecido 10 páginas atrás, sabe? Então, foi uma experiência meio que qualquer coisa, assim. Quando essa temática, né? Do fale é abordada. E a gente começa a trabalhar um pouco disso. Achei muito rápido, sabe? Muito raso. Eu queria que ela... Ela tinha o faca e o queijo na mão e não soube aproveitar muito bem. Mas o que é bacana é você ver, por exemplo, a ausência da protagonista do mundo, né? E como, às vezes, tá na cara que essa pessoa tá passando por alguma situação e ela não consegue falar. E as pessoas, tipo, simplesmente não veem isso, sabe? E o livro começou a ficar muito, muito bom no final. Tipo, incrível, assim. Eu comecei a ficar muito preso na leitura, mas faltava 25 páginas pra acabar. Então, eu fiquei um pouquinho decepcionado com isso. Eu queria que o livro fosse todo nesse tom, né? Que tem no finalzinho do livro. Mas, no geral, foi uma leitura amassante. Muito triste, porque, assim, é um assunto importantíssimo. Eu acho que com mais envolvimento, com mais páginas e um... Não sei. Eu poderia ter aproveitado melhor esse potencial. Pra mim, foi um potencial desperdiçado, sim. Eu dei três estrelas e meia. E a Laura Hassan Anderson sempre fala sobre assuntos pesados, tá? No Faca da Memória, ela fala sobre alcoolismo. No Garotas de Vidro, fala sobre bulimia, anorexia. Só coisinha leve, né? E aqui vai falar sobre abuso. Mas, eu acho que, infelizmente, esse aqui foi o que ela menos trabalhou a coisa de um jeito bacana. Aí, em seguida, eu li O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Foi o primeiro livro da Agatha que eu li, ever, na vida. Nunca tinha lido ela. E, gente, eu amei! Me apaixonei demais pela escrita da Agatha. E eu já estou, tipo assim, na minha missão de comprar 732 mil livros da Agatha pra ter aqui em casa. Já tenho seis no minha coleção. Estarei lendo outros aí em breve. A sinopse é muito simples. Aconteceu um assassinato dentro desse trem, que é o Expresso do Oriente. E o nosso detetive, o Poirot. Poirot? Poirot? Acho que é Poirot. Ele vai investigar o que aconteceu. Então, ele vai entrevistar todo mundo ali dentro do trem, né? Interrogar e ir construindo a cena aos poucos pra gente descobrir o que rolou. E ele tem uma vibe bem detetivizão, assim, clássico, sabe? Um negócio meio Carmen Sandiego. Um negócio meio joguinho de detetive. É uma escrita super amigável, super gostosinha. O tom da narrativa, eu fiquei surpreso o quão essa escrita, assim, da Agatha é a minha praia. É a coisa que eu gosto de ler. De começo, eu fiquei meio confuso, porque a gente tem um bilhão de personagens. É um pouquinho difícil você mentalizar todos ali e ter um controle deles na sua cabeça. Mas a própria Agatha, ela faz um trabalho muito bom. E, eventualmente, o Poirot vai fazer, tipo, uns resumos do que ele conversou até agora. Então, até no final, assim, mais pro finalzinho, ele faz uma lista de todos os personagens. Qual que é o álibi de cada um. O que ele tem contra ele. O que ele tem a favor dele. Então, tipo, é bem didáticozinho, assim. Porque esse livro, na real, eu achei a experiência muito imersiva na questão de que a Agatha te faz trabalhar junto com o Poirot, né? Tipo, realmente um game, assim. De você ir tentar descobrir, você pegar as pistas e você, na sua cabeça, ir montando e ir criando suspeitos. Então, não é só uma leitura que você senta e aproveita e consome. É uma leitura que você, parece que você tá junto ali, resolvendo as coisas, sabe? Então, isso que eu achei muito legal. E é por isso que eu tô muito animado pra ler outras coisas dela. O próprio Poirot, né? O detetive aqui. Ele é muito divertido. Ele dá umas tiradas nas pessoas, assim, que é maravilhoso. A forma como ele vai, aos poucos, né? Interrogando. E daí, vai construindo toda uma cena do que rolou. Parece muito, não sei se vocês já assistiram o filme Entre Facas e Segredos. Que, inclusive, eu acho que é baseado, inspirado em obras da Agatha Christie, né? Assistam esse filme, gente. Entre Facas e Segredos. Se vocês gostarem, leiam Agatha Christie. Porque é bem parecido. É bem nessa vibe aí. Eu confesso que eu sou burro, tá? Não consegui adivinhar as coisas. Teve uma hora que eu já até parei de tentar. Deixei, joguei na mão de Deus, assim. Deixei a Agatha resolver, porque eu mesmo não ia conseguir. E eu me surpreendi bastante com o final. O final é uma regiravolta muito maravilhosa. É isto. Eu dei cinco estrelas e eu amei. Em seguida, eu li o quadrinho Malls, do Art Spilgeman. Esse quadrinho eu tenho há muito tempo também na minha estante. Jesus amado. Isso aqui é uma velharia na minha estante. Há tanto tempo que tá aqui. Ele é meio que autobiográfico. O Art, né? Que é o autor aqui. Ele vai contar a história do pai dele. Que o pai dele participou das questões da Segunda Guerra Mundial. E ele foi preso nos campos de Auschwitz, né? De trabalhos forçados lá. E é basicamente o pai contando a história pro filho. E o filho trazendo essa história pra gente. Mas a gente também vai ter as cenas do presente. Entre pai e filho. É bem diferente, assim, a forma como ele é contado. Não só a gente vai ver todo o passado do Vladek. Eu acho que é o nome dele. Mas também a gente vai acompanhar os draminhas do presente ali. Que também são bem bacanas, tá? A minha questão com esse quadrinho, gente. Eu gostei bastante. Eu dei quatro estrelas pra ele. Foi uma leitura muito legal. Principalmente mais da metade pra frente. Só que a minha questão é que esse quadrinho é muito confuso. O traço. É um sururu. Olha isso daqui. É tipo, é bem difícil de você... É bem poluído, na real. É só o que eu quero dizer. É meio difícil de você entender o que tá rolando. E como todo mundo é representado como animais. Principalmente os ratos, né? Eu acho que os poloneses são ratos. Os alemães são gatos. Aí tem... Acho que os americanos são cachorros. É tipo assim. Cada um é um tipo de animal. Como é tudo um animal. Aí você vê, tipo, 300 mil ratinhos, assim, iguais. E você fala... Gente, quem é quem? Então eu fiquei um pouco confuso, né? Nessa questão do traço. Na forma como é contado. O que me ajudou, assim, a sacar... Era a roupa dos personagens e o contexto, né? O que eles estavam falando. Eu pensava... Ah, tá. Esse aqui é fulano. Ele tá contando tal coisa. Só que também os nomes dos personagens... É tudo polonês. Então é muito difícil. Mas, enfim... Eu gostei muito de ver a história da Segunda Guerra Mundial do lado polonês. Eu nunca vi nada por esse lado. Mas eu tô mais acostumado, né? Com o lado alemão mesmo. E os judeus ali na Alemanha. Então ver pelo lado polonês foi bem interessante. E eu também nunca tinha lido nada que se passasse dentro de Auschwitz. E ver isso aqui em forma de quadrinho ainda. Eu fiquei, tipo, chocado, assim, com algumas coisas. E foi bem esclarecedor. Foi bem, tipo... Montou ainda mais o cenário da Segunda Guerra Mundial na minha cabeça. Bem esclarecedor sobre várias coisas que eu não conhecia. Que eu não sabia do que rolou, né? Naquela época. Mas pela metade eu comecei a me localizar um pouquinho mais, né? E ficou mais fácil de entender também o que tava rolando. E daí pra frente, gente. Foi, assim, muito gostoso essa leitura mesmo. Parei de boiar. Fiquei mais focado. No presente ele tá tentando... O Arty, né? Que é o próprio autor e personagem da história. Olha, ele tá tentando lidar com muitas coisas familiares ali também. Então, a sombra do que aconteceu com o pai. Ele perdeu a mãe. A mãe se suicidou. Ele ficou muito famoso. O quadrinho, ele é dividido em duas partes. Eu acho que foi publicado a primeira parte. Ele ficou muito famoso por causa dessa primeira parte. Aí, na segunda parte, mostra ele lidando um pouquinho com a fama também. Então, é muito interessante isso. E ele tá nessa jornada de reparar os danos que aconteceu com a sua família. É um quadrinho bem profundo, assim, bem completo, na real. Eu fiquei bem preso na leitura depois da metade. Eu tive dificuldade na primeira metade por causa do traço. E eu dei quatro estrelas. Mas é muito bom. E eu tô muito feliz que eu finalmente li Malsa. Aí, eu peguei a Sessão das Trevas, da Morgan Rhodes. Esse aqui é o terceiro livro da série do Que Era dos Reinos. Eu tava com medo de voltar pra essa série, porque faz muito tempo que eu li. O primeiro e o segundo é uma série de seis livros de fantasia. Mas, gente, foi uma experiência maravilhosa. Eu adorei. Era o que eu queria ler no momento, sabe? Eu tava com muita vontade de ler alguma coisa, idade média. Uma fantasia com magia e poderes e intrigas. Só que eu não queria uma coisa muito pesada, sabe? Eu li o primeiro livro da Robin Hobb lá, mês passado. E, assim, foi uma experiência... Foi um livro muito bom, mas é um livro cansativo, sabe? É aquele livro denso, pesado. Aquela coisa meio George R. R. Martin. Aqui é uma coisa bem levinha, tá? Bem novelinha, assim, bem gostosinha, bem simplesinha. E era isso que eu queria. E foi, assim, o palato, o sabor. Eu gosto de, apesar dele ser simplinho, ele não tem aquele tom que eu não gosto de livro jovem adulto, de livro YA, que eu tô... Na verdade, não é que eu não gosto. É que eu tô um pouquinho cansado e saturado de YA no geral, né? Mas eu acho que ele não tem esse tom juvenil demais. Eu acho que ele é um livro pra todos os públicos. Um livro capaz de agradar a todos os públicos. Eu não visitava essa história há anos e eu me aclimei muito rápido. Eu entrei na história muito rápido. E eu voltei a me importar com todos os personagens, gente. Assim, personagens que eu nem lembrava que existia, pra você ter noção. Não só acontece uma trama política que tá rolando ali, né? Mas é um livro sobre relações pessoais. É um livro sobre amizade, confiança, desconfiança também, né? Os personagens, eles são muito legais de acompanhar. A interação entre eles é o que me deixou mais preso. Porque é o seguinte, a gente tem uma história que, basicamente, tem quatro, cinco lados de coisas, de pessoas ali, que querem a mesma coisa. Estão buscando o mesmo objetivo. Isso é desesperador. Porque você não sabe pra qual lado torcer. Porque ao mesmo tempo que um lado tem coisas positivas, tem coisas negativas também. Aí você vai ver pessoas se aliando, porque elas querem a mesma coisa. Mas no fundo, você sabe que elas têm algumas divergências de pensamento ali. Aí você vê que, mas será que essa aliança é boa? Será que não vai rolar uma traição ali no final? Não vai dar uma merdinha ali no final? Aí às vezes dá, às vezes não dá. Então assim, é uma experiência, sabe? É uma jornada e é muito legal. A sinopse, ela é um livro meio clichê, tá, gente? Eu não vou mentir, não. É um livro bem, assim, basicão. É de um homem louco, que quer dominar o mundo. E pra dominar, ele precisa achar os quatro cristais. Sabe? Aquela coisa de desenho animado, assim. Mas é tão divertido de acompanhar que eu não tô nem aí pro negócio ser clichê. Apesar de que essas coisas de elementos, de cristais, de invocar os cristais lá. Aqui a gente vai ver bastante sobre isso. Tá, bem focado nessa coisa dos cristais. Eu achei um pouquinho mal trabalhado. Tem algumas partes que é meio corrido, assim. Acontece meio do nada, que você fica tipo, pera, já rolou? Foi isso? Dá uma sensação de que foi de qualquer jeito, assim. Meio conveniente demais. Mas, enfim. Abstraí e continuei minha leitura e foi bom de um jeito. Algumas coisas são meio óbvias, meio bobinhas. Tipo, as pessoas, elas confiam uma nas outras em dois segundos. E daí, é meio que óbvio que vai rolar uma traição ali, sabe? É óbvio que essa pessoa não é de confiança e que vai chegar num momento muito propício ali, muito específico. E ela vai dar uma facada nas costas. E daí acontece, né? Então, às vezes eu fiquei meio frustrado, meio tipo, meu, você é muito burro. A pessoa é óbvio que ela vai te trair porque você tá confiando nela, para. Mas eu tô tão interessado na novelona, gente, que eu não me importei muito, não. No final, eu dei quatro estrelas e meia pra esse livro. Uma experiência muito legal. E eu tô doido pra continuar essa série. Já comprei, faltava só os dois últimos pra minha coleção. Já comprei os dois últimos e eu quero ler o quarto livro em seguida. Aí eu finalmente li o famoso Carrie, do Stephen King. Eu acho, posso estar muito enganado, mas eu vi as pessoas falando alguma coisa assim, pra mim, que esse foi o primeiro livro que o Stephen King escreveu. Não sei, não tenho certeza. Mas, gente, Carrie foi o meu livro favorito do Stephen King até agora. E eu sei que isso é uma opinião muito impopular. Porque eu fui ver a nota das pessoas, todo mundo deu três estrelas, três e meio, quatro. E eu fiquei chocado, porque pra mim foi cinco estrelíssimas maravilhosas, deliciosas estrelas. Eu não conhecia a história de Carrie. Tem isso, que é um ponto ao meu favor também. Eu nunca tinha visto os filmes. Não vi ainda nenhum dos três filmes que tem. E esse livro vai contar, então, sobre a Carrie. A Carrie, ela tem o poder de telecinese, então ela consegue mover as coisas com a mente. Ela mora só com a mãe. A mãe é fanática religiosa num nível absurdo, assim, num nível assustador. E a Carrie, ela sofre muito, muito, muito bullying na escola. Por todas as coisas, assim, por vários motivos. Então, ela é meio fechada. Ela é uma pessoa que vê a consciência, o fluxo de consciência dela no livro, assim, é até meio bizarro, assim. Ela é uma pessoa meio bizarra. E é isso que eu vou contar pra vocês. Ela sofre bullying e ela vai, eventualmente, se vingar das pessoas. Eu amei a forma como esse livro é inscrito. Esse livro me inspirou demais. Me inspirou a querer escrever meu próprio livro. E eu comentei um pouquinho sobre isso na Twitch com o pessoal. Ele é contado não só pelo ponto de vista da Carrie, às vezes, né, mostra ela ali. Dentro da cabeça dela, o que ela tá pensando, o que ela tá fazendo. Mas também é contado através de artigo, de entrevista, de um recorte de uma matéria de jornal. De uma biografia de uma pessoa que esteve presente no grande desastre que aconteceu ali. Ela escreveu um livro sobre. Então, tem um trecho do livro dessa pessoa. Então, são várias coisinhas, assim. Que é o exato oposto do prolixo do Stephen King em O Cemitério, por exemplo. Que foi um livro que eu não consegui terminar. Eu achei muito maçante. Pra mim, foi a minha escrita favorita do Stephen King até agora. Então, talvez tenha sido esse o motivo pelo qual eu gostei tanto desse. Porque ele é mais ao ponto, assim. A Carrie é um personagem que eu fiquei muito curioso de acompanhar. Eu gostei muito do desenvolvimento da construção dela. Ainda mais quando a gente entra na cabeça dela e vê esses pensamentos macabros que ela tem. Toda essa construção também da mãe, gente. Essa mãe com esse negócio de fanatismo religioso. É assustador, assim. É muito bizarro. Mãe é perturbada. E, assim, as coisas que acontecem também entre as duas ali. O sabor. E também é muito legal você ver a Carrie. Ela vai descobrindo, né? Ao longo do livro, esse poder da telecinese. E muito disso tá atrelado ao sentimento de ódio. Então, quando ela fica nervosa. Quando ela fica com ódio de alguma coisa. Quando ela chora. Quando essas coisas assim, sabe? Ela consegue despertar mais ainda o poder. Então, você pode imaginar, né, gente? O livro fala sobre bullying. As pessoas fazendo bullying com ela. Ela sentindo ódio das pessoas. É a receita do desastre. É um livro que facilmente você torce contra as pessoas ruins, sabe? É um livro que você vai passar muito pano pra Carrie. Porque ela tá certíssima em acabar com a vida de todo mundo. Quando as pessoas que só fazem maldade se ferram. Você fica tipo, isso mesmo. Toma. Toma o que é teu. Quanto mais você vai conhecendo ela. E tem algumas coisas assim de bullying que são bem pesadas. Eu fui ficando com muita dó. E eu terminei esse livro, tipo, burocochosinho. Terminei tristinho, burocochosinho. Porque eu fiquei com muita dó da Carrie. Ela passa por tanta coisa, sabe? Ela tem que aguentar uma mãe louca. Tem que aguentar esse pessoal. Esse monte de marmanja enchendo o saco dela o dia inteiro. Nossa, eu faria a mesma coisa. Então assim, gente. Achei muito legal esse livro. Eu dei 5 estrelas. E eu adorei demais. É isso. Nada mais a declarar. Aí eu li o Anxious People. Que foi outro livro favoritado. Gente, esse mês foi maravilhoso. Anxious People é um livro pro meu projeto de lendos vencedores do Goodreads Awards. Estamos aí nessa jornada. Eu não quero compartilhar muito. Porque eu vou fazer um vídeo sobre os 10 livros que eu tô lendo. E esse aqui é um deles. Mas eu vou compartilhar o suficiente pra convencer vocês a lerem. Porque esse livro é maravilhoso, gente. Ele vai contar sobre um sequestro que acontece. Uma pessoa mascarada tenta assaltar um banco. Só que é um banco que não tem dinheiro ali no banco físico. É um banco meio... um negócio diferente lá. Daí, não dá certo. Essa pessoa foge e vai parar num prédio. Sobe, entra no prédio lá e entra num apartamento. Onde está tendo, tipo, visita de pessoas que estão interessadas em comprar esse apartamento, né? Então tem a mulher da imobiliária lá, tá apresentando um apartamento pra essas pessoas. Ele entra bem nesse apartamento e faz todo mundo de refém. Então, se não me engano, 7 ou 8 pessoas que estão ali dentro. Então, ao longo da história, a gente vai entender o que aconteceu durante o sequestro. Mas a gente também vai conhecer a vida pessoal de cada uma dessas 7 ou 8 pessoas ali. E os problemas de cada um. Então, é um livro muito mais sobre pessoas. Mas também ele vai trabalhar nessa coisa do sequestro. Então, ele tem, ao mesmo tempo que ele tem uma vibe drama, ele tem uma vibe policial. É uma mistureba ali dos dois. É um livro bem diferente. A escrita é diferente de tudo que eu já li, gente. É uma escrita que, ao mesmo tempo, foi intrigante. Porque a forma como ele joga as informações é bem bizarro, assim. Só que, ao mesmo tempo, foi uma escrita que eu tive dificuldade de entrar na história, de me conectar. Eu só fui começar a gostar do livro mesmo e ficar intrigado a partir dos 20%, mais ou menos. Eu quase abandonei esse livro também. Até porque ele tem também um começo meio confuso. Então, tenham paciência com esse livro, tá, gente? Porque ele é um livro que ele vai desenvolver bem devagar, bem aos poucos. E vai chegar no final. Finalmente, você vai entender tudo que aconteceu ali durante o sequestro. Ele tem um jeito muito peculiar de amarrar os pontos. De contar o que aconteceu de verdade ali no momento. Ele joga muito casualmente, sabe? Ele tá falando, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, fulano fez isso. A última frase do capítulo. Aí, você fica tipo, meu, do nada você jogou essa informação? Aí, você dá aquela respirada e continua a leitura. É absurdo o tanto que eu fui me importando e querendo saber o que ia acontecer com cada um dos personagens. Eu comecei meio desligado de cada um ali. Eu não tava muito nem aí pra ninguém. Até que eu estava muito aí pra todos eles. Quando eu vi, eu estava chorando horrores. Eu chorei, acho que umas cinco vezes com esse livro. Em diversos momentos. Principalmente no final. Acho que eu chorei umas duas, três vezes em seguida. Não tive paz nesse final do livro. Ele tem muita reflexão. E não são reflexões bonitinhas de botar post-it. Frases bonitinhas, sabe? São reflexões que ele joga muito na lata, assim. Muito dando exemplos. E você fica olhando pro teto e refletindo e tal. Eu nunca mordi tanto a língua numa leitura, gente. Sejam pacientes, porque vem muito aí. Beleza? Eu dei quatro estrelas e meia e favoritei Anxious People. Um dos melhores livros do ano. Aí, eu li o fundo é apenas o começo do Neil Shusterman. Esse aqui eu não vou falar nada, gente. Porque eu já falei por uma hora numa discussão que a gente fez aqui ao vivo no canal. Esse vídeo já tá aqui disponível pra vocês. Eu vou deixar pra quem quiser assistir. Eu falo um pouquinho sobre as minhas opiniões no começo dessa live. E depois, ali pelos 20, 30 minutos, a gente parte pros spoilers. Então, se você quiser, dá pra ver um trechinho ali sem pegar nenhum spoiler do livro. Ele vai falar bastante sobre saúde mental. E é um livro escrito basicamente em cima do que aconteceu com o próprio filho do Neil Shusterman, que tem esquizofrenia. Então, o livro vai trabalhar sobre essa questão de esquizofrenia. É muito bem escrito. É muito... Assim, é um livro confuso, tá, gente? É um livro difícil de ler. É um livro que você tem que ler com muita calma e prestar muita atenção. É uma leitura incômoda. Que, tipo assim, é tão real. É tão bem feita a questão da saúde mental. A descrição dele, dessas condições mentais. Que te incomoda. E isso, eu acho que foi a parte mais sensacional. Eu saí da discussão... Foi ontem, né? Domingo. Eu saí da discussão com uma outra pessoa. Muito vendo esse livro com outros olhos. É um livro que é muito bacana você ler pra conversar com um amigo. Porque você vai querer conversar sobre ele. Então, assista a minha live quando você lê. Se você for ler. Pra sacar melhor o que aconteceu ali. Porque são muitas variáveis. São muitas coisas que... Eu acho que a experiência, ela só melhora quanto mais você fala desse livro. Assim, eu dei três estrelas e meia pra ele. Porque foi um livro que, eventualmente, eu achei ele meio devagar. Eventualmente, eu achei ele meio confuso. Eventualmente, eu não me conectei muito com a história no geral. Mas, eu sei reconhecer o poder desse livro. A importância desse livro. Na verdade, a minha nota não quer dizer nada, gente. Esse livro é um livro que eu não soube da nota. Se eu dava três estrelas, se eu dava cinco estrelas. Eu ainda tô entre três e cinco. Eu não sei que nota dava esse livro. Eu me assentei nos três e meio. Que eu preciso colocar uma nota ali nas redes sociais. Mas, eu ainda não sei avaliar ele. É um livro muito difícil de avaliar. Eu gostei muito da experiência. Eu marquei um monte de coisa. E eu quero, com certeza, reler ele. Principalmente, depois de ter discutido. Pra sacar algumas coisas. Pegar algumas coisinhas que eu não peguei numa primeira leitura. É muito bom. Eu super recomendo. Tá? Então, pra encerrar, eu li uma novela. Que é um pouquinho maior que um conto. Que é O Ligando os Pontos, da Gleice Couto. E esse é uma novela de offline. Que é um livro da Gleice Couto. Ela se passa em um momento ali no meio de offline. E você pode ler que não vai pegar spoilers tanto do livro. E também não vai ficar sem entender o que tá rolando. Você entende perfeitinho. E nessa novela, a gente vai acompanhar a Val. A Val, ela teve um surto de uma crise de ansiedade. Assim, uma crise de pânico. No cinema. E foi muito forte. Isso abalou muito ela. E ela foi mandada pelos pais, então. Pra um retiro espiritual aí. Um retiro com outras pessoas que também passam por essas coisas de ansiedade. Pra conversar e tal. Só que assim, é uma história mais curtinha, tá? Então, a gente vai abordar isso muito rapidamente. E a gente vai ver, então. Esses dias em que a Val passa nesse retiro. Eu amo a escrita da Gleice demais, gente. Eu me identifico muito. Porque a gente é bem parecido. Até na questão do senso de humor. A Gleice, ela coloca bastante o senso de humor dela na escrita. E a gente ri das mesmas coisas. Então, eu acho... Me bate muito, assim. Quando eu leio as coisas da Gleice, sabe? É uma história rapidinha. Que flui de uma forma muito prazerosa também. É como assistir um filme gostosinho, assim, na TV, sabe? O que eu achei interessante. Que ela fala, em certo momento da novela. Sobre o sentimento de culpa. Porque a Val, ela tá passando por essas coisas de ansiedade. Só que ela sente que ela tá atrapalhando os pais dela. Os pais dela agora tem que se preocupar. Que a filha tem ansiedade. Os pais dela tem que abrir mão de coisas na vida. Pra estar ali com ela. Pra levar ela no retiro, não sei o que. Então, além dela tá passando por essa situação. Ela tem que se sentir culpada. Porque ela tá atrapalhando a vida dos pais. Então, isso acaba aumentando ainda mais a ansiedade, sabe? São discussões, assim, que a gente tem nessa novela. Que é muito bacana você parar e refletir. A gente leu essa história em live. Lá na Twitch. E acabou virando uma sessão de terapia. A gente ficou por horas conversando sobre vários assuntos, assim. Relacionados à ansiedade. Relacionados a várias outras coisas também. Tá certo que poderia ser mais envolvido. Mais profundo. Mais completão. Mas é uma novela, gente. É uma história mais curtinha. Então, não tinha como, né? Enfiar São Paulo inteiro dentro de Londrina ali. Mas bate muito na tecla. Nessa coisa da importância de falar com outras pessoas. Sobre a sua situação. E como falar ajuda, né? Enfim. É muito bacana. É muito gostosinho. Super recomendo que vocês vão lá conhecer. A escrita da Glace. Começa por essa novela. Se você gostar, daí você lê offline. Que daí é todo um livro. Que vai falar sobre essas questões também. E muitas outras coisas. Que, inclusive, eu li. Eu amei. Eu tenho um blurbzinho na contracapa do livro. Enfim. Essa aí. Essa foi a minha última leitura da maratona. Bom, gente. Falei tudo que tinha pra falar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários como foi a maratona de vocês. O que vocês leram. Se foi produtiva. Se não foi. Se foi um sucesso. Se foi um flop. Qual foi o livro que você mais gostou de ter lido aqui na maratona? E é isso. A próxima maratona agora vai acontecer em julho. Que é a Booktubatona. Maratona Literária de Inverno. Enfim. E vocês vão saber mais informações aí mais pra frente. Antes de você ir embora. Não deixe de dar o seu joinha neste vídeo. Se você ainda não se inscreveu. Aproveita. Se inscreve. Clica no botãozinho aí embaixo. E muito obrigado a todo o pessoal. Que já apoia o canal. Esse pessoal lindo que tá aparecendo aqui na tela. Todos esses nomes. São os apoiadores. A gente já é uma família maravilhosa ali. De todo mundo que tá junto. A gente discute sobre livros. Mas a gente também fala sobre várias outras coisas. E a gente se apoia. E a gente fica o dia inteiro junto aí no nosso grupinho. Então se você quer fazer parte de tudo isso. Mais uma vez. O link pra você ser um apoiador do canal. Tá aqui embaixo. Não deixe de me acompanhar nas lives que eu tô fazendo na Twitch. Nas redes sociais. E tudo isso daí. Beleza? Eu vou ficando por aqui meus lindos maravilhosos. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. E tchau. Tchau. Tchau.